E tem carro elétrico chinês pintando no Brasil, mas até aí nenhuma novidade, né pessoal? Afinal, esse ano, o que mais teve por aqui foi lançamento de carro de marca chinesa, especialmente eletrificados, que podem ser híbridos ou 100% elétricos. Boa novidade de momento é o CEO da BYD, essa marca que vem despertando curiosidade em muita gente por conta da tecnologia equipada em seus modelos, além, claro, do velho custo-benefício chinês. E com o CEO não vai ser diferente, ele tem porte de sedã médio e traz números bem atrativos na parte mecânica. Se liga aí! São 531 cavalos de potência, o que faz o CEO ir de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. Olha, isso é desempenho de carro esportivo de alta performance. Quanto à recarga deste modelo elétrico, ele pode receber até 150 kW, potência encontrada em estações rápidas. E caso você se depare com uma estação rápida, em meia hora, esse carro aí atinge 80% de bateria. Para quem usa carro elétrico, sabe que esse número é muito bom. E se você não entende bem sobre o recarregamento desses veículos, tem carro que leva mais de 16 horas para recarregar as baterias. Só que isso, claro, em uma tomada normal de 220 volts. Por isso, é importante termos carregadores rápidos disponíveis em locais públicos. Ah, e se você fosse recarregar o CEO da BYD em uma tomada normal, também levaria esse tempão todo. No ciclo de testes do Inmetro, esse carro tem autonomia declarada de 372 km. Lembrando que esse teste do Inmetro avalia as piores condições possíveis que um carro elétrico pode enfrentar. Por isso, a autonomia declarada é mais baixa quando a gente compara com o ciclo europeu, conhecido como WLTP. Neste citado aí, a autonomia do modelo da BYD ultrapassa os 500 km, alternando entre percurso urbano com rodoviário. E aí, impressionados com a capacidade desse carro, a tecnologia também é de deixar o consumidor de queixo caído. Do jeito que o chinês gosta, né? O segredo desse carrão está na plataforma modular, que destaca a inteligência artificial e a segurança. Por exemplo, ele tem internet 4G, que é utilizada para atualizar apenas os recursos de entretenimento, de forma parecida com a que fazemos remotamente em nossos smartphones. E olha, isso não é algo comum em sistemas de carros de passeio, não, tá? Realmente, esse carro está bem à frente de alguns rivais. Estão vendo essas telas grandes? A central multimídia tem 15 polegadas e pode mudar de posição. Já o painel de instrumentos tem pouco mais de 10 polegadas e também é uma tela bem bonita. E o modelo ainda oferece carregador de telefone por indução. Já nos itens de segurança, são vários. Um pacote aí bem completo. O BYU-ID SEAL incorpora recursos avançados de segurança e assistência ao motorista, como aviso de colisão dianteira, frenagem de emergência automática, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem autônoma e ainda o assistente de manutenção de faixa. Em relação ao preço, meus amigos e minhas amigas, no lançamento deste carro, a montadora declarou um valor de R$ 296.800,00. Por enquanto, ela vai segurando este valor aí. E pela tecnologia e o nível de segurança, este carro aí tem um custo-benefício bem interessante, até mesmo diante de rivais consagrados, como carros da BMW, Mercedes e também Audi. Pois é, a BYU-ID mais uma vez, apostando no preço mais em conta para atrair o consumidor brasileiro. A BYU-ID